O amor não vê nobreza, é tão vulgar, qualquer um. A sua realeza, vai coroar, um beijo só. O amor não tem segredo, é violável, um violão. Matei o amor por tantas vezes, e o que sobrou de mim? Vem me dar seu amor, onde está esse amor, no corpo inteiro? O amor é uma surpresa, sem pecado ou salvação. Quando posto na mesa, seu retrato, a traição. O amor é uma viva e presa, condenada à ilusão. Morrer de amor é uma beleza, abandonado é solidão. Vem me dar seu amor, onde está esse amor, no corpo inteiro? Vem me dar sua mão, vou pegar sua mão, e jogar no incêndio. Não dá sua vida, vai ter que ser amor, no corpo inteiro? Eu nem tô. Você não está. Eu nem tô. Eu nem tô. Eu nem tô. Você não está. Eu não me sou. Eu nem tô. Eu nem tô. E eu não tô. Eu não tô. O amor não tem segredo, é violável um violão Matei o amor por tantas vezes, e o que soprou de mim? Vem me dar seu amor, onde está esse amor? No corpo inteiro Vem me dar sua mão, vou pegar sua mão e jogar no incêndio Vem me dar sua mão Vem me dar sua mão